A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a Resolução 72, que zera as alíquotas de ICMS interestaduais. Trocando em miúdos, a resolução acaba na prática com a guerra fiscal de ICMS de importação. Este é o lado bom. Mas existe um outro lado que não é tão bom assim, principalmente para três estados. Espírito Santo, Goiás e Santa Catarina. O deputado Aldifas, do PSB do Espírito Santo, está acompanhando de perto esta questão e participa com a gente desta edição do Palavra Aberta, que tem retransmissão pela Rádio Câmara. Ele vai explicar melhor por que a Resolução 72 é considerada um risco para a economia dos três estados. Deputado, o senhor podia, trocando mais em miúdos ainda, digamos assim, para o telespectador, que não está muito afeiçoado a esses temas da economia, explicar melhor para ele qual é o impacto dessa resolução na economia desses três estados? Muito grande, Sérgio Paulo. Para a população entender um pouco, por exemplo, no caso do meu estado, o estado do Espírito Santo, foi criado na década de 70 esse incentivo às exportações. O que é isso? Hoje, tudo aquilo que chega pelos nossos portos no Espírito Santo e vai para outros estados, essas empresas pagam 12% de ICMS. O que nós fizemos no estado do Espírito Santo na década de 70 como uma forma de incentivar a atividade portuária e levar o desenvolvimento para o estado do Espírito Santo? Porque é de muito difícil, como era no década de 70 ainda, hoje é, como o estado do Espírito Santo e Santa Catarina, por exemplo, disputar com São Paulo, por exemplo, onde é grande atividade consumidora. Unilateralmente o Espírito Santo baixou essas alíquotas de ICMS lá no porto? Isso, exatamente. No lugar de ser 12, na prática, reduzimos para 7. Existe na prática isso, não abrindo mão da parte dos municípios. O estado abriu mão da sua parte. E o que acontece? A ideia disso foi incentivar a atividade portuária do Espírito Santo, por exemplo, gerando emprego, renda, vantagem para os municípios gerando imposto. E o que acontece que foi aprovado? De uma hora para outra, essa é a grande questão. Nós, o estado do Espírito Santo, como Santa Catarina e Goiás, entendemos, em função da questão da indústria, que isso precisava ser revisto do ponto de vista de diminuição. O que era a nossa proposta, que é a proposta dos três governadores e das nossas bancadas também? Que a gente venha a diminuir essa alíquota, mas não como foi aprovado, cair de 12% para 0%. Ou seja, foi muito bom para as indústrias, nós concordamos com isso, mas isso está trazendo um prejuízo enorme, vai trazer enorme para os cofres desses estados e dos municípios. Porque no caso do Espírito Santo, por exemplo, ele já perde esse faturamento de 7%, que deve ser fundamental para a economia. Exatamente. Ou seja, caiu de 12% para 0%. De 12% para 0%. E hoje é 7%. Então, isso traz esse prejuízo todo, do ponto de vista dos cofres municipais e dos cofres estaduais. Mas, além disso, desemprego muito sério. As indústrias que estão no Espírito Santo, por que o que acontece no nosso caso? A medida, desculpe, deputado, a medida não traz nenhuma compensação? Essa é a questão. Pela redução para 0? Muito bem colocado por você, Paulo. Essa medida, ela é de um ano, de uma vez, me parece que 90 dias, isso já vai entrar em vigor, se isso for aprovado também na CAE, prazo de 90 dias. Sem nenhum prazo de adaptação, ou seja, sem nenhum tempo. Nós até concordamos de que isso venha sendo abaixado. Mas um ano, exatamente, de 12%, caia para 9%, caia para 7%, caia para 5%, caia para 4%. Em um determinado período. Essa é uma proposta dos três governadores. O governo também pudesse se organizar e encontrar outras fontes de recursos de financiamento. Até porque, além de trazer esses prejuízos, ou seja, qual é a vantagem competitiva que esses estados terão para concorrer, por exemplo, com São Paulo? Qual será? Por exemplo, no meu estado, e eu sou testemunha disso, o governo federal há décadas está devendo investimento lá. Nós não temos estradas, nós não temos portos, desde a década de 60, que não tem uma reforma ou uma obra nos nossos portos do Espírito Santo. Nós não temos aeroporto, ou seja, nós já não temos infraestrutura. E agora, não ter também, acabar também com o incentivo, ou seja, isso vai trazer prejuízos enormes para o Espírito Santo. Eu tenho colocado, com todo o respeito, e fiz agora no plenário, de que isso vai trazer, por Espírito Santo, do ponto de vista não só das nossas finanças, uma desorganização total, coisa que nós levamos há nove anos para construir, com todo o respeito, o governo federal quer acabar isso de uma hora para a outra. Então, está faltando um pouco de sensibilidade, um pouco de entendimento para que a gente possa buscar, através dessa casa, que é uma casa política, um entendimento para chegarmos a um acordo. Então, nós do Espírito Santo, de Santa Catarina, de Goiás, queremos esse acordo, mas que isso seja de forma gradativa, até para que a gente possa se adaptar à sua nova realidade. O que não dá, e como foi aprovado, é de um prazo tão curto, de um dia para o outro, isso cair de 12 para zero, repito, vai beneficiar sim as indústrias, as empresas, e nós concordamos com isso, nós concordamos com isso. Agora, um dado interessante, que, por exemplo, nos portos do Espírito Santo, para você ter uma ideia, quem está nos assistindo, ter uma ideia, de tudo aquilo que é importado no Brasil, nos portos do Espírito Santo, eu não sei, de Santa Catarina, não chega a 1% de toda importação realizada no Brasil. E a gente sabe que não é por causa disso, de que as importações vão aumentar ou diminuir. Nós sabemos, o governo federal sabe disso, e repito, os números, nós colocamos isso, de que essas importações significam, para o volume de importação no Brasil, menos de 1%. Ou seja, que vantagem isso vai trazer para as indústrias do nosso país? Deputado Aldifas, eu sei que a sua preocupação é com a questão específica do Espírito Santo, o representante do Espírito Santo. Mas por que que impactaria também, negativamente, as economias de Santa Catarina e de Goiás? Vai acontecer a mesma coisa com esses dois estados. Ou seja, esses dois estados vão perder a arrecadação, o seu estado e os seus municípios, vai perder emprego, porque são dois estados que têm uma atividade portuária também muito grande. E essas atividades portuárias vão deixar de acontecer em Santa Catarina, vão deixar de acontecer no Espírito Santo, em Goiás. Vai tudo concentrar em São Paulo. Vai tudo concentrar em São Paulo. Por quê? Em Goiás, pela exportação de grãos. Tudo. Mas por que? Importante... Porque Porto não tem, né? É isso. Mas tem um produto que vai para o Porto. É, mas assim, para a população entender, né? Onde está a atividade comercial nesse país? Onde está a atividade de consumo nesse país? Em São Paulo. É ali que está, né? Então, não vai ter vantagem nenhuma para as empresas importarem por Santa Catarina e, por exemplo, o Espírito Santo, sabendo que Santa Catarina e o Espírito Santo não têm atividade consumidora. Então, vai ser muito mais fácil para eles, do ponto de vista competitivo, de diminuir custo, importar pelo Porto de Santos. É, vai haver uma migração. Deve haver uma migração. Nós vamos perder, tanto o Espírito Santo, Santa Catarina, nós vamos perder 70% das empresas hoje que estão localizadas nos nossos estados com essa atividade portuária, vão deixar de ter como atrativo ficar nos nossos estados. Deputado, a gente está tocando num ponto que não tem como sair disso, né? Já estamos no finzinho do programa, mas essa reforma tributária a conta gotas, como a gente está vendo, isso não era o caso de se trabalhar, de se pensar na reforma como um todo, que vem sendo tentada há tanto tempo e nos consegue chegar a uma solução? O que está acontecendo, assim, com todo o respeito ao governo federal, está ferindo o pacto federativo. Essa é uma questão, né? E aí, isso não vai resolver a questão central, que é a reforma tributária, não vai resolver. Trabalhar de forma pontual, isso só vai trazer prejuízo para alguns estados. Daqui a pouquinho nós vamos ter discussão do FPM, daqui a pouquinho vamos ter discussão do FPE. Então, como que se está se trabalhando? Discute um imposto, discute um outro, discute um outro. Ou seja, e aí... Mas aí se perde uma noção sistêmica desses impostos, porque eles estão interligados. Essa é a questão, assim, com todo o respeito, está faltando um pouco dessa visão política, um pouco dessa sensibilidade do governo federal, um pouco desse entendimento do ponto de vista de trabalhar a reforma tributária no contexto mais amplo. E essa é a oportunidade de fazer isso, né? E até, com todo o respeito, essa discussão também se dá na Câmara Federal, não somente no Senado. Trazer essa discussão para que a gente possa estar debatendo isso também aqui, na Casa, na Câmara Federal, que a gente possa fazer uma reforma. Aí sim, justa, equilibrada, e quem vai trazer benefício de fato para a população? E não trazer benefício pontual para alguns setores da economia, e também não trazer benefício para alguns estados somente. Porque como é que fica... Sabe por quê? É importante quem está nos assistindo entender, fica num estágio de ganho e perde. Ou seja, isso é prejudicial para todo mundo, né? E a gente não pode trabalhar dessa maneira. Então, fica alguns estados ganhando, outros perdendo. Alguns setores ganhando, outros perdendo. Porque não trabalha de uma forma globalizada, de uma forma geral. Por isso que eu falei da necessidade do tratamento sistêmico da questão. Deputado, muito obrigado pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando esse tema. Sempre que tiver novidades, traga a gente aqui para o Palavra Aberta. Será um prazer. Obrigado. Muito obrigado. A você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.